Bom Splitters, bem-vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreira e hoje estou aqui neste edifício na Nintendo de Portugal e vim experimentar o novo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu não sei se eles já estão à minha espera ou não. Eu vou caminhar, vou tocar a campainha a ver se alguém me abre a porta. Devem estar todos invertidos a jogar. Campainha. Cá está o meu amigo Jorge. Como é que é? Ele está aqui para nos ver. O que vamos jogar hoje? Hoje? Hoje aqui acho que é futebol? Não. É o Legend of Zelda Zelda. Olá pessoal, vamos fazer aqui uma pequena caminhada pela estúdio da Nintendo. Boas? Cá está. Boas pessoal. Estátua. O que não faltam para aqui é consolas bastante... João Lopes? Oh, meu Deus. Daniel? Estás bem? Estás ficando pelo menos no motivo que eu, não? Não. Não. Estou a vi a ver a bomba só. Eu vi... não, por acaso vi jogar Zelda. Primeiras impressões rápidas, já agora? Gostei bastante. Há algumas coisas que uma pessoa pensa assim, isto vai ficar espetacular e não é NX. Mas pronto. Eu já confrotei jogos com isso um bocado. Já. Mas o jogo está com muito bons aspectos. Muito bonito. Joga-se bem. E... E a Zelda? Se cheira, sabe? A Zelda... Não podemos cheirar nem... Joga-se. E a Zelda. Fala pessoal, vamos ver então mais um canto. Joga-se. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto